Oi galera, sejam todos bem-vindos ao canal Edson Trabac. Pessoal, eu estou aqui com dois atômicos para consertar. Deixa eu tirar esse aqui de cima dele aqui. Você pode observar, esse atômico aqui, pessoal, ele não está ligando. Ele fica somente LED. E se eu observar aqui em cima também, está vendo? Ele teve ali um contratempo ali, galera. Ele foi e danificou ali o componente. Queimou mesmo. Se você observar aqui, você consegue ver que levantou realmente faísca e ele até descolou. Temos que ver se realmente vamos conseguir recuperar a placa dele. Que não é fácil recuperar uma placa dessa aqui, como eu não tenho um microscópio. Então, ele realmente não está ligando. Mas vamos verificar o que eu posso fazer com ele. Beleza? Agora, deixa eu tirar essa placa aqui da carcaça. Está aqui. Depois, eu vou fazer um teste que eu consigo tirar esses componentes daqui. E verificar realmente o que está acontecendo. Certo? Agora, galera, esse outro aqui também, que foi enviado pela mesma pessoa. Deixa eu tirar também aqui a carcaça dele aqui. Esse aqui é aparentemente mais novo do que o outro. Só que o problema desse aqui é o seguinte. Ele não está passando imagem para a televisão. A gente liga aqui e liga tudo na volta, está vendo? Mas não passe mais para a televisão através do cabo HDMI. E aparentemente, você olha assim, ele está tudo perfeito. Certo? Tudo perfeito. Não tem nada de mais. Mas teria que fazer alguns testes para ver realmente o que está acontecendo. Um dos primeiros testes que você faz quando você vai consertar o receptor, gente, é visual. Você vai olhar se realmente está solucionado o problema. E esse outro receptor aqui, você pode observar ali, onde que queimou ali. O que queimou foi esse aqui. Atrás do RJ45. Você pode observar que o túnel desse aqui está tudo oxidado. Então, resumindo. Ele caiu alguma coisa sobre ele aqui. Que perdeu os componentes ali. Agora. Vai ter com certo esse aqui? Eu só vou saber te falar quando eu começar a mexer. Se realmente vai ter com certo ou não. Esse aqui, ele não liga, gente. Na verdade, ele liga. Mas ele não aparece mais. No HDMI. E o cabo RCA é isso. Não testei ainda, mas no HDMI não aparece mais. Beleza? Parece que ele já foi mexido. Certo? Já mexeram nele. Mas mesmo assim que já mexeram, eu vou fazer uma avaliação nele. E depois a gente volta aqui para falar para vocês. Nem que seja. Pega um. Esse aqui está aquecendo demais o processador dele. Está aquecendo o processador. Então, galera. Qualquer novidade, eu retorno aqui e falo para vocês o que eu fiz com essas duas práticas. Qual foi a solução para elas. Já já eu falo com vocês. Beleza? Fala, galera. Aqui, ó. Vou te mostrar aqui um pouquinho. Infelizmente, esse receptor aqui é o que não está ligando. Mas ele não tem como fazer nada por ele. Porque simplesmente a trilha aqui, ó. A placa, ela torrou. Como assim, Edson? Deixa eu te mostrar aqui o componente. Olha como é que aconteceu com ele, ó. Está todo preto lá dentro, lá, ó. A bobina. E ele torrou. O componente aqui. Torrou também. O capacitou e torrou também. A placa afundou. Fez uma cavinha nessa. Se você observar ali, ó. Ó. Deixa eu te mostrar melhor ali. Ó lá, ó lá, ó. Ó. A placa afundou aqui, ó. Queimou ela todinha, ó. Então, infelizmente, isso aqui não tem recuperação. Esse aqui é lixo mesmo. Não tem jeito. E é isso aí, galera. Vamos tentar fazer esse... Resolver esse outro... Desse outro receptor aqui. Vamos ver se realmente ele tem solução. Se tiver solução, a gente retorna aqui e traz para vocês. Aquele grande abraço. E show. Obrigado.